Olá, bem-vindo ao Papo de Prateleira, o espaço de conteúdo e informação que você conhece bem, está sempre falando a respeito do agronegócio brasileiro. A gente está com um destaque muito especial para a distribuição de insumos agrícolas, insumos veterinários, as revendas, os distribuidores, as unidades, as lojas, as cooperativas, as coisas que também transferem essa tecnologia da indústria lá para o cliente final de todo mundo, que é o fazendeiro, que é o pecuarista. Mas a gente também não tem como não falar de inúmeras revoluções do agronegócio brasileiro e de inúmeros produtos, gente. Porque se vocês imaginarem, eu já até fiz uma coluna radar água sobre isso, sobre o número de produtos que o Brasil produz, produz muito, exporta muito, é uma coisa fantástica. E aqui, patrocínio sempre aqui da revista Agro Revenda, a plataforma Agro Revenda, essa é a revista impressa, tem a digital também lá no site, agrorrevenda.com.br. Essa edição aqui, que é a edição mais recente nossa, a última aqui que vai sair em 2023, 200 páginas de informação, conteúdo, tem análise, tem reportagem, tem artigo, tem informações, é lógico, publicitada, gente. É comunicação que a indústria faz e que é ela que pesquisa e ergue o portfólio e que é entregue aí para o cliente final, que é o fazendeiro, que é o pecuarista, para quê? Para fazer produto que hoje é enviado para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. É fantástico. E por falar em produção fantástica, setor que é líder, um dos líderes de exportação no Brasil, a produção é fantástica aqui no país, cada vez mais moderna, a madeira brasileira, gente. É por isso que eu trouxe aqui o Rodrigo Marangoni, Rodrigo Marangoni, que é gerente executivo comercial de marketing da Ponce Brasil. Ô, Rodrigo, demorou aí, mas consegui amarrar seus pezinhos aí para bater um papo com você, né, rapaz? Tudo bem, Imba? Bom dia. Eu estou ótimo e você? Tudo bem também. Rapaz, viajando para o meu chefe, o Carlão, meu chefe, meu amigo, ele fala assim, que escritório bom é a rua, você também está fazendo isso? É, para a gente aqui o escritório bom é a floresta. É verdade, você é o caso. Mas é isso aí, a gente está sempre visitando os clientes, conhecendo as operações, né, despertando possibilidades para poder atender bem, né, a necessidade do setor. Você sabe, rapaz, que é por uma coincidência, pela primeira vez, o Carlão, a pessoa que eu estou falando, né, que é o criador aí do público que a gente tem, né, mais de 35 anos já do negócio, meu amigo também, né, ele foi pela primeira vez, rapaz, nesse ano, num encontro que tem lá pertinho de Ribeirão Preto de Floresta, ele ficou admirado, ele voltou apaixonado por tudo, pelo evento organizado no meio de uma área de produção, é muito bonito lá a área que ele conheceu, do rapaz, e o maquinário, que é o nosso assunto, gente, que eu vou tratar aqui com o Rodrigo, que é utilizado na produção de madeira, é uma coisa incrível, é muito moderna. É, esse evento aí que ele foi, provavelmente foi a Expo Forest. Exatamente. A gente participa, inclusive, com uma força bem grande desde o início, ele ocorre a cada quatro anos, então quem perdeu, já botar na agenda aí daqui a alguns anos, tem de novo. Isso que é legal, né, rapaz, você sabe que a gente trata muito de integração madeira pecuária floresta, né, Rodrigo? E é uma característica dessa produção, né, é uma produção mais estendida um pouco, né, não é que nem safra, que é seis meses, ou até produtos tipo hortifruti, alguns aí que dois meses já está colhendo, já está vendendo, é diferente, né, uma escala mais alongada, né? É diferente, é diferente. Gente, aqui no Brasil hoje é produção industrial de madeira, a gente trabalha aí, pode falar, o principal plantio é o eucalipto, né, uma espécie eucalipto, e aí a gente está falando de plantios que vão ser colhidos entre cinco e sete anos, dependendo da aplicação, né, mas nessa faixa de tempo, tá, de maturidade da floresta, né, então a floresta aí cresce e fica madura durante esse período, e quando a gente fala de pinos, aí mais no sul do Brasil, aí são mais anos ainda chegando, dependendo da aplicação para indústrias moveleiras ou exportação de tora, também é um mercado importante, pode chegar a 21, 30 anos aí, pronto. E fala uma coisa, hoje, por uma outra coincidência, hoje eu estava na hora que eu acordei e vendo que eu gosto muito dele, ele era de Ribeirão Preto, que é a minha cidade lá, de princípio que eu sou o Iba, que é o professor Marcos Fala Neves, do Marcos Strat Group, ele estava falando hoje sobre madeira, sobre índice, é, falando sobre celulose, né, um tremendo destaque da falta de exportações no Brasil, né. Você falou de pinos, você falou de eucalipto, aí eu queria te fazer uma pergunta sobre a madeira mais nobre, que vem principalmente da região amazônica, e essa é quanto tempo mais ou menos, talvez? Ah, horrível, aí sendo bem transparente aqui, como a gente sempre é, normalmente a gente tem uma aplicação pequena em madeiras aí da área, dos nossos equipamentos e da nossa empresa, na área amazônica, na verdade essa floresta nativa basicamente não tem equipamentos da nossa, da nossa, da nossa empresa fazendo a colheita, eles são, são madeiras aí, as madeiras de leio, as madeiras realmente, que já são nativas e são muitos anos, né, até pelo tamanho delas, até pelo tamanho delas, elas não são colhidas com o nosso tipo de equipamento. Perfeito. Então, eu não tenho essa informação, mas são, tem, tem árvores aí que ficam dezenas de anos, com certeza. Você não tem informação, mas você deu um gancho legal com uma pergunta que eu queria te fazer. Por uma pessoa leiga, falou em, falou em produção de madeira, a pessoa leiga acha que é o que? Que a gente tá cortando floresta e mata pra vender a madeira, né? Eu queria que você desse mais detalhes sobre essa produção comercial, que é onde a ponte atua, né, com maquinário adaptado pra áreas que são, na verdade, são safras de madeira, na verdade, né, como milho e soja, né, ou eu tô enganado? Não, você tá corretíssimo, Riba, acho que a gente, a gente fala, né, que a, o setor florestal, ele é parte do setor agro, é um plantio, são fazendas, a gente sempre que vai visitar uma área, a gente fala floresta, mas é uma fazenda, tem um talhão lá, tem a unidade de plantio, e realmente você tá correto. Então, aqui no Brasil, tem sim, talvez em todo lugar do mundo, no primeiro momento, se você fala em colheita de árvores, né, você pensa em desmatamento, e na verdade, muito ao contrário, o setor, ele recupera muitas áreas degradadas, transforma essas áreas, como eu falei aí, eucalipto, seis, sete anos, em que vai ter uma floresta viva lá, né, sequestrando carbono, ajudando o microclima daquela região, né, e depois ela é colhida, e no mesmo lugar, normalmente, aí, a maioria dos nossos clientes, como são indústrias, né, você falou da celulose, tem outros produtos aí, como painéis de madeira, pisos, né, que são também exportados e comercializados a partir dessa colheita, são indústrias perenes, então eles replantam nesse lugar, novamente cresce lá uma floresta, por cinco, seis anos, depois ela é colhida, plantada de novo, né, como você falou, é uma safra, né, então, o setor de árvores aqui no Brasil, e aí tem uma organização bem bacana, que se chama IBAR, que é a Indústria Brasileira de Árvores, tem muitos materiais, e ela trabalha muito esse lado da conscientização, né, de entender o quanto que esse setor, né, essa área florestal, tá do lado certo da equação climática, de sustentabilidade, porque, no fim das contas, a gente tá criando florestas que ficam aí durante esse período, e no fim das contas, enquanto uma tá sendo colhida, tem outras que tão já plantadas em crescimento, né, e ajudam, na verdade, a questão climática, tá aí. Ô, Rodrigo, e se a gente tá falando de safra, a gente tá falando em plantar e colher, como você tá reforçando, né, e pra fazer isso, assim como com a soja, com o milho, com o algodão e tudo mais, existe uma revolução nos equipamentos que são utilizados no trânsito brasileiro, né, eu queria que você falasse, que aí sim é o tema aí do seu trabalho, do trabalho da Ponce, e realmente uma evolução, né, que vem acontecendo nessa área, que foi inclusive motivo aqui da gente, de eu falar, opa, vamos trazer o Rodrigo pra falar sobre isso. Legal, vamos falar sim. É, essa evolução, né, na mecanização da área florestal, ela iniciou primeiro na colheita, né, então vou falar um pouquinho mais da colheita no começo. Fica à vontade. A colheita aqui no Brasil, ela começa, ela começa a ficar mais industrializada a partir dos anos 40, né, mas ainda de maneira manual, muito manual, né, e a gente ainda trazendo uma parte dessa colheita extrativista de áreas nativas, né. Perfeito. A gente não tinha praticamente nem indústria geral no Brasil, né. Exato, exato. Então, em 1900, aí, algumas décadas passadas, começam a chegar alguns equipamentos adaptados, né, lá pela década de 70, aquelas coisas que são feitas aqui pra facilitar o trabalho, mas ainda essencialmente manual, né, com motosserra, etc., que ainda uma parte da colheita é feita assim hoje, né, e aí a gente tem, na década de 80, começo de alguns equipamentos um pouquinho maiores, né, que são adaptados aqui, feitos como os calerbunchers de pinça e de tesouro, tá, e aí a partir de 1994, sim, com a abertura comercial, o Brasil começa a importar equipamentos, né, a Ponsi é uma empresa finlandesa, né, nossos equipamentos todos são fabricados na Finlândia. 15 anos de Brasil, né, de Brasil, né, Rodrigo? De Brasil agora são 17 anos. 17, ok. Em 2006, 2006. E a gente, e 53 anos de empresa, né, da fundação da empresa, né, então a Ponsi nasceu em 1970. Rodrigo, e pro pessoal ficar sabendo, a Finlândia que é um país tradicionalíssimo em questão de produção de madeira. Sim, sim, a convivência com a madeira lá e com a floresta, de maneira sustentável, tá permeando a possibilidade deles viverem, porque você imagina o inverno rigoroso lá, onde fica a nossa fábrica. Não é quente lá, não. Onde fica a nossa fábrica, essa semana eu tava conversando com o pessoal lá, tá a menos 30 graus. Mamma mia, credo. Então, a madeira é usada pra sobrevivência, pra construção, ela provém também uma parte do isolamento térmico, ela tem a questão do aquecimento, né, pra fazer, então, o aquecimento aí das moradias e das construções. Faz parte da cultura do país. Como biomassa, né, e aí tem a fogueira. Então, assim, eles também produzem, obviamente, celulose e outros produtos com a madeira, mas é um país que vive muito a floresta, vive muito a madeira, né, também como lazer, né, não só pra uso industrial. Mas, então, em 1970, quando a Pons foi criada, começou também essa criação de equipamentos específicos pra colheita florestal, né, porque é uma atividade, por mais que seja uma colheita, é uma atividade diferente da colheita de grão, é bem diferente da colheita de cana, tem outras características, né, e a gente, então, tem equipamentos desenhados, projetados, especificamente pra isso, e eles vão trabalhar sempre só com madeira, não são equipamentos aí multiuso, né, são equipamentos feitos pra colher árvores, né. Ó, Rodrigo, só uma coisa, a gente tá falando da Pons, que trabalha na Pons Brasil, na Pons Brasil, que tá presente aqui, também atendendo a América Latina inteira, né, não é só o Brasil, não, né. Isso, nós temos unidades no Uruguai, no Chile. Isso, e no mundo inteiro, passa de 40, né. Isso, mais de 40 países. Fala uma coisa, o portfólio oferecido pela Pons, a gente tá falando em quantos tipos de produtos, rapaz, pra atender quem trabalha com a máquina? A gente tem, quando a gente pensa em máquina, né, que aqui é o nosso tema central, a gente tá falando em três famílias de máquina, que são os harvesters, que são as máquinas que colhem, seria a colheitadeira, né. É tirada do solo, né. Oi? Tirada do solo. Isso, é a que abraça a árvore, corta, e aí ela corta, nosso tipo de equipamento, ele já corta no tamanho da tora desejado pelo produtor, né, pelo cliente. Pode descascar ou não descascar, em geral, o eucalípto pra celulose muitas vezes é descascado já, né, já desgalha, enfim, já faz todas as foras prontas, né, e aí entra o nosso segundo, nossa segunda família de equipamento no processo, que é o forwarder, o forwarder ele tira essas foras no meio do talhão e leva até a beira da estrada. Perfeito. Né, então, basicamente é um equipamento, você poderia comparar com um trator, com um guincho link, né. Aquela braçadeira lá, né. Isso, eu até tô com aqui, ó, deixa eu, tem uma miniatura aqui. Esse aqui é o forwarder. Rapaz, que coisa mais linda, hein. Então ele tem a garra. Ele tem a garra pra virar do chão e pôr no caminhão, né. E leva, ele leva até a beira da estrada. Algumas operações de menor porte ele já pode carregar o caminhão, mas em geral, mais industriais, de celulose, de autoprodutividade, ele é específico pra levar até a beira da estrada. Manejo mais racional, né. Né, então, e aí tem uma terceira linha de produto, que é só o cabeçote do harvester, que é um implemento que faz o trabalho na árvore. Aqui no Brasil, no início da mecanização aqui no Brasil, e hoje ainda é preponderante esse modelo, foram adaptadas escavadeiras hidráulicas da área de construção civil, montado em esse implemento, que é o cabeçote florestal, o cabeçote de colheita florestal, pra operar. E o brasileiro consegue, né, a gente tem uma criatividade muito boa, tecnologia muito boa, essa adaptação foi de muito sucesso. Funcionou. Então, até hoje, é preponderante aqui esse tipo de equipamento, né, que é uma escavadeira hidráulica com adaptado. Então, a gente tem essas três linhas de produto, obviamente, dentro dessas linhas tem vários modelos, a depender da aplicação do cliente. E aí eu tô falando de sete a oito modelos de cada uma dessas linhas de produto, com diferentes portos, diferentes capacidades, diferentes características. Perfeito. Você tava falando a respeito dos tipos de máquinas e me remeteu a duas coisas, rapaz. O meu seguinte, o meu apelido rico é por causa de Ribeirão Preto, eu até nem nasci lá, mas por certo, sete irmãos, seis nasceram em Ribeirão Preto, então muitos moram lá, então eu vivo no trajeto Campinas, que é onde eu moro, até Ribeirão Preto. E eu conheço esse trajeto desde que eu tinha cinco, sete anos, que viajava com meu pai, eu tô com sessenta. Rapaz, é cada vez maior o número que eu vejo de área com madeira, porque fica ao lado da Anhanguera. Então eu vejo tanto a floresta plantada, como quando tá em fase de colheita, e os caminhões rodando na Anhanguera aí, e eu vejo ao lado também o abastecimento desses caminhões por essa máquina que você falou. E a segunda coisa que me remeteu aqui, que me lembrou muito, foi assim, eu já trabalhava em TV, e trabalhava no TV Globo do Paraná, o Paraná era o maior produtor de grãos do estado na época, não era o Mato Grosso, mas a gente fazia muita matéria pra Globo Rural, pra Jornal Nacional, tudo envolvendo o agronegócio. Mas eu comecei a assistir um domingo o Globo Rural, e eles apresentaram como matéria principal uma máquina que fazia exatamente o que você falou, tirava a árvore, fazia uma para rápida, cortava e deixava no chão a madeira, e uma máquina sem nenhum operador. Eu fiquei vendo aquilo, aquilo parecia uma certa aranha, rapaz, eu fiquei embasbacado, eu lembro perfeitamente da imagem dessa máquina, eu falei, não é possível que o homem faz isso. O avanço tecnológico é muito grande na área mesmo? É, tem muita tecnologia, a gente ainda não tem equipamentos autônomos operando de maneira comercial, existem muitos estudos e é um desejo muito, a gente tem cada vez mais essa necessidade de trazer conforto, trazer tecnologia, trazer segurança pra operação, e isso em algum momento vai perpassar por ter equipamentos autônomos, né? Ainda não chegamos... É, como é na agricultura ainda, né? Operando mesmo, não existe equipamento autônomos. É isso. Então, assim, a gente ainda tem alguns passos a percorrer pra chegar nesse momento, mas a gente vislumbra, assim, como um caminho também na área florestal, pra gente chegar em algum momento no equipamento autônomo. E falando nisso, você está falando de negócio de Brasil, né? Realmente o Brasil, pra agricultura, a gente fala muito disso, que é um universo muito diverso, né? Você tem regiões muito distintas de produção em relação a clima, em relação a solo, a topografia, a umidade e tal, tudo mais. O setor de máquina tem que ficar atento também, como é que é a geografia da fazenda produtiva de madeira, meu camarada? Você é montanha? Você é plana? Tem, tem, tem. A gente, e a gente, cada vez mais a produção de alimentos vai sendo uma necessidade maior, né? De grãos, nossa área plantada vai precisando crescer e a floresta tem essa adaptabilidade de ir pra montanha, mais do que a agricultura. Então, a gente tem cada vez áreas plantadas mais em áreas declivosas e a gente tem equipamentos aí também específicos, né? Que podem ser opcionais pra equipamentos operarem em área declivosas. Hoje, de maneira bastante, vamos dizer, operacional já, com muitas unidades operando, né? Tanto no Brasil como no exterior, a gente consegue operar ali até 40 graus de declividade. Rapaz, é bastante, hein? É bastante, é bastante. Quando você tá dentro da máquina, então é mais ainda, viu? Inclusive, eu sou separado, quando eu era casado, ia muito pra casa da minha sora com minha ex-mulher, né? E ela, é, São João del Rey, né? Então eu saía de Campinas, ia pela Fernão Dias. Rapaz, eu passava numa área, sabe? Monte Verde, essa jacutinga, que tinha árvore nesse tipo de região que você tá falando aí. Minas Gerais é bem conhecido por isso. A gente tem várias máquinas operando e todas elas operam com esse guincho de tração auxiliar, né? Um cabo de aço que ajuda a máquina a poder operar nessa área mais acidentada. Perfeito. Outra coisa que o Marcos falou hoje no vídeo que eu vim dele falando sobre madeira, foi a respeito do crescimento cada vez maior de investimento estrangeiro na exploração de madeira no Brasil, né? Ele realmente é uma coisa bem crescente e como é que isso bate na ponce e no futuro da ponce aqui no Brasil, na América Latina, enquanto negócio, né? Quer dizer, eu tô falando em método de crescimento, né? É, faz sentido esse comentário. Nos últimos anos vieram alguns grupos estrangeiros que aportaram, fizeram grandes investimentos aqui, né? Grupos asiáticos, grupos europeus fazendo joint ventures aqui também com empresas brasileiras. Mas nós temos também empresas nacionais muito fortes nesse setor, né? Inclusive, uma delas, a Suzana, é considerada a maior do mundo, né? Da área. Exatamente. Então, isso, obviamente, os investimentos têm empresas agora, como Aralco, do Chile, anunciou recentemente uma nova planta para ser construída também no Mato Grosso do Sul. Então, tem, sim, chegado em investimentos. O Brasil tem uma... E aí, por capacidade, como para a agricultura, né? Tanto do nosso clima, solo, condições do nosso país, da nossa riqueza natural, mas também da nossa tecnologia, da nossa pesquisa, da nossa ciência, né? A gente tem esses tempos que eu falei de crescimento de árvores no começo. Isso é benchmark mundial. Então, a produtividade da floresta aqui no Brasil é muito maior do que nos outros países do mundo. Oh, que legal! Essa é uma vantagem competitiva muito grande desse setor aqui no Brasil. Aham. Porque a gente leva menos tempo para dar mudinha virar a celulose ou virar o painel de madeira, né? E aí, você já replanta de novo. Então, o aproveitamento do recurso é muito maior, né? Aqui no Brasil. E isso traz essa competitividade para as empresas que estão instaladas aqui. Por isso, também, essa busca do investimento estrangeiro aqui para aproveitar esses benefícios. E, obviamente, para a Ponce, é um mercado muito estratégico. É um mercado, talvez hoje, o maior mercado para eucalipto. Então, para madeira descascada, talvez seja o maior mercado. Então, não é dentro dos... Principalmente por essa questão que eu comentei da escavadeira sendo usada para colheita, né? Que isso não é comum no restante do mundo. E aí, mesmo aqui perto, por exemplo, no Uruguai, são máquinas... São os harvsters que eu falei, são máquinas de pneu, parecida com essa que eu mostrei agora há pouco, mas com o cabeçote, né? Que são usadas para colheita. Aqui no Brasil, a maior parte é a escavadeira. Então, quando a gente olha esse balanço, como a Ponce não fabrica a escavadeira, o Brasil não está no primeiro ranking aí dos nossos mercados, mas, com certeza, está dentre os cinco principais mercados para a Ponce em termos de faturamento. Ô, Rodrigo, gente, eu tinha comentado com o Rodrigo uma coisa que antes da gente começar a gravar, né? Que é uma das várias revoluções do agronegócio da Tuleira, que é a integração lavoura-fecuária-floresta, né? O último número aí que o pessoal, principalmente o Paulo Herman, que é, para mim, para o meu amigo Cairão, ele é meio um mentor, assim, o homem que dirigia John Deere aí nas Américas, de que o número hoje é aproximadamente de 20 milhões de hectares de fazendas, que originalmente era de lavouras, e hoje tem, incrementadas aí com lavoura e com pecuária, a madeira. É também um impulso aí para a Ponce, é um impulso aí para a indústria de máquinas. Com certeza, com certeza. São áreas que antes não tinha a perspectiva de ter a floresta, né? Exato. E ela passa a ter... É um modelo que, inclusive, também estava exposto a esse modelo funcionando lá na feira que você comentou, né? Ah, que legal! Ah, vai demorar quatro anos, mas a próxima eu vou, meu Rodrigo, que é um amigo, né? Não, tem que estar convidado para visitar lá, gente, a gente vai ter um palco lá. Olha, com o maior prazer. Então, é um modal, né? Dessa integração que tem realmente crescido no Brasil, tem essa possibilidade, e aí, obviamente, quando você cresce a quantidade de área que tem árvores acertadas, tem o potencial de crescer a quantidade de equipamentos necessários. É claro, passa a ser necessário, né? Além do que, tem tudo a ver, né? Porque, assim, é uma avaliação de produção, né? Que é um negócio a mais para o fazendeiro. Existe ali uma contabilidade muito interessante em termos de sustentabilidade, né? E por falar em sustentabilidade, do meu tempo aqui, ó, só o meu chefe tem o zoom estendido. Meu Rodrigo, o meu aqui já está quase acabando, mas eu queria que a gente fechasse você falando a respeito também de um olhar muito importante para a sustentabilidade ambiental que o Afonso tem e essas máquinas que atuam na aula. Legal, esse é um tema que é muito caro para a gente, né? A gente tem uma preocupação muito grande, é um dos grandes direcionadores, né? A gente falou um pouquinho de tecnologia, e a Ponce, na sua estratégia, ela tem dois grandes direcionadores no desenvolvimento das suas soluções. Uma é essa questão de estar atento a essa velocidade de mudança de tecnologia, e o outro, justamente, é a crise de sustentabilidade, e a gente quer se colocar do lado certo disso e apoiar com as nossas soluções o manejo mais sustentável da floresta e menos impacto no meio ambiente, né? Então, a gente tem cada vez mais desenvolvidas soluções que busquem essa sustentabilidade. Como? Buscando um menor consumo de combustível, isso vai refletir em menos emissões, em menos pegada de carbono. A gente tem parcerias pioneiras com empresas, por exemplo, dos nossos fornecedores de aço, por exemplo. Ah, legal. Usando aços com pegada de carbono praticamente zero, um aço sueco, né? Então, a gente tem desenvolvido muito essas soluções. Uma questão que não é tão crítica aqui no Brasil, muito crítica na Europa, é a compactação do solo, Iba. Isso faz parte da... A gente, às vezes, fala em sustentabilidade e pensa só em fumaça, né? Em carbono, etc. Mas tem outras questões envolvidas. Então, tem uma preocupação, para você ter ideia, lá na década de 80, a Ponce projetou uma máquina com chassi de alumínio. Para ser mais leve. Mais leve e danificar menos o solo. Você imagina o solo depois do degelo? Ele está super encharcado, Então, você ter menos pressão no solo. Quando você tem muita pressão, ele vai afundar, vai danificar, né? Fica aquela área feia. Então, tem essa questão também. Nossas máquinas são todas com oito rodas, o que diminui essa pressão no solo. Distribui, né? Distribui melhor. Então, a sustentabilidade, essa busca por desenvolver equipamentos mais sustentáveis. Os últimos dois exemplos aqui, para não me alongar muito, nós lançamos o primeiro Máquina Conceito Elétrica Florestal, um forwarder EV1. Depois, os nossos ouvintes aqui podem pesquisar aí EV1, forwarder. Não, eu coloco no finalzinho da descrição da máquina. Eu coloco um jeito dele entrar lá, para poder acompanhar. Tem um vídeo bem legal. É uma máquina conceito, ainda não está disponível para o mercado, mas nós quisemos marcar essa posição. E na busca dessa menor ou maior eficiência energética, menor emissão por metro cúbico produzido, nós lançamos também, ano passado, um forwarder de alta capacidade, que tem a transmissão CVT, que faz com que ele tenha uma alta produtividade e um menor consumo de combustível. Então, a gente está sempre olhando para essa questão de sustentabilidade com muito carinho, e é uma preocupação genuínea da nossa empresa. Que maravilha! Isso aí tudo é uma aula de produção de madeira, de equipamento utilizado para pôr mais dinheiro do bolso do produtor, que ele espalha pela comunidade, pelos colaboradores, e ajuda demais na economia do Brasil, no produto interno bruto brasileiro, além da balança comercial brasileira, que já ajuda, e num crescente muito grande, e muito agradável, que é o que o Rodrigo acabou de expressar. Rodrigo Marangô, né? É, o gerente executivo comercial, Edmar de Itaponso Brasil, e eu quero agradecer a sua presença e falar, Rodrigo, volta mais, que eu estou falando muito pouco de madeira no meu programa, não é, rapaz? Eu agradeço o convite, é uma honra participar aqui com você, e estou à disposição para a gente voltar a conversar mais, você falou de PIB, tem informações legais aí, o setor de madeira representa 5% do PIB brasileiro. Pois, não é pouco não, 8% das exportações, 8% das exportações, então assim, é um setor muito pujante, que vem crescendo ano após ano aí, e fico à disposição para a gente conversar, para a gente trocar ideias, e falar mais sobre essa área, e não faz tanto tempo assim que eu adentrei, adentrei nessa área há sete anos atrás, apenas, mas me apaixonei de cara. E esse é o cabra que está condenado ao sucesso profissional, o que é o homem, é o engenheiro mecânico da Poli, uma das faculdades mais tradicionais da educação brasileira, o Rodrigo, o Rodrigo Marangoni aí da Fonça Brasil, vai voltar sim para falar bem mais de madeira. Obrigado, e vocês aí, vão acompanhar essa conversa com o Rodrigo, os nossos dois espaços de internet, o site agorrevenda.com.br, o site corporativo do público.com.br, e vai virar o podcast Radar Águia também, que a gente coloca na Amazon, no Disney, no Spotify, no Google, no Apple. Rodrigo, muito obrigado, até a próxima, tá? Obrigado, um abraço, tchau, tchau, tchau. Tchau, Tchau.